Temos aqui a telha, que não consegui pôr de outra maneira, teve que ir para dentro do leite creme, mas é uma telha de arroz, temos a confitura do limão, um pouco de raspa, que eu também fiz agora, e a canela. Mas na base é a telha de arroz? Sim, sim, não tem nada de arroz. A telha é que é de arroz.